Me tira daqui, viveram o meu sonho, uma boa Corte a parada, me leva pra ilha de carro Oi, oi, eu queria sair e me alçar Oi, oi, eu queria cortar na baraca da praia Oi, oi, eu queria fugir e me mandar Só trabalha, sei, ei Eu só me liguei, bate uma onda E essa balança, vou mudar de tempo pra perto Não dá nada, pense lá Sei, ei, hein, oh, oh Pra ir para ilha de carro Som gonnać aqui, vai tocar Beleza a woman Obrigado.